A pistola de bolhas de Heitor e Letícia Vai Letícia, faz bolhas aí Vai, explica aí como é que é Aí eu coloco o sabão aqui dentro Assim Esse aqui Manda pra Evelyn pra você comprar Aí, ó, aperta E funciona com o que aí? Como é que é? Bota a bateria, né? Bota a bateria Bota a bateria Vai, explica aí, vai Onde é que coloca a bateria? Aqui, ó E depois aqui, quando eu bota a pilha Aí eu gira isso aqui Vai, mostra Como é o nome disso aí que gira? Bolha, bolha Não, essa parte que gira aqui Ah, a hélice Hélice do avião E aqui, a gente bota isso aqui, ó Explica aí, vai E aí depois sai, ó Só apertar a pistola aí Bolhas, 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 bolhas Chuva de bolhas Gostei tanto desse negócio Que eu vou comprar um pra mim Vai, Heitor Faz bolhas aí Cadê as bolhas de Heitor? Vai, Heitor Vai Deixa aí, Letícia Vai pro alto Assim não, Letícia Porque a bolha de sabão E bate no olho é perigoso Vai Os dois agora De uma vez só Chuva de bolhas Quero ver a chuva de bolhas Tem que abastecer muito, então Não, não precisa abastecer muito É só triscar dentro do sabão e pronto Vai Um, dois, três e Já Olha Um monte Acabou Vou ver se fica melhor daqui A imagem das bolhas Vai, Heitor Corre Pro alto, Letícia Você tá fazendo Aí Vai, Heitor Não, aqui Vai pra eu sair aqui no vídeo Vai Olha Aí Tem que ser pro alto Fica melhor Todo mundo dando tchau aí pra cá Tchau Tchau